Fortaleza e Flamengo jogaram na capital cearense. O Fabiano Oliveira matou a bola, chutou por baixo das pernas do marcador e o goleiro albérico já estava caindo para o lado errado. Fabiano Oliveira, Flamengo 1x0. Depois disso, o Flamengo era Obina no ataque. Primeiro, um chute cruzado, rasteiro, forte, no cantinho. Quer mais o quê? Obina quis fazer um de costas para o gol. Só um toquezinho com o lado do pé para deixar o goleiro morrendo de raiva. Obina, Flamengo 3x0 no primeiro tempo. E o Fortaleza tentando o gol, tentando e não conseguindo. Mas uma hora tinha que sair, né? Aí, o chute do André Cunha, o Nunes desviou de calcanhar. Mas bonito mesmo foi o segundo do Fortaleza. Rinaldo deixou um no chão, passou por outro, derrubou mais um. E olha o chute. Sensacional. Rinaldo, que golaço. E o Fortaleza chegando perto do empate. E nada mais inocente do que um lateral na intermediária da defesa. Mas se for mal batido, vira um monstro. Glauber foi bom, Obina foi esperto e o pobre do Alberico passou voando. Obina, terceiro dele no jogo. Sexto no campeonato. O Rinaldo ainda fez outro gol, mas o Fortaleza não conseguiu mais do que isso. Reclamou um pênalti já nos acréscimos, mas não foi marcado. Flamengo 4, Fortaleza 3.